A Polícia Federal de Arassatuba fez hoje uma operação contra o tráfico interestadual de drogas. A repórter Priscila Andrade está na delegacia da Polícia Federal e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Priscila. Muito bom dia. Casa Grande. Muito bom dia a todos. A Polícia Federal deflagrou hoje de manhã esse combate ao tráfico interestadual de drogas. Acabaram de sair aqui mais dois presos, mas estavam aqui na Polícia Federal cinco detidos. O que foi essa operação que teve 37 pessoas presas? Dessas, 13 foram presas em flagrante. A polícia desarticulou essa ação da organização criminosa que tinha o intuito de distribuir maconha, venda de maconha nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Os líderes dessa organização criminosa já tinham estabelecimento fixo em Birigui e Brauna. Inclusive, eles viviam do tráfico do dinheiro, do tráfico de drogas e viviam muito bem em casas de luxo, em carros. Inclusive, eles foram presos e esses bens devem ser confiscados e o que for ilícito deve ter os bens bloqueados. A polícia chegou até essa organização criminosa pelo rastro que eles deixaram a partir de uma prisão ainda este ano. E aí a polícia prendeu alguns celulares, mais de cinco aparelhos e aí coletaram as mensagens em aplicativos e aí chegaram a essas pessoas que foram presas. Ainda tem quatro prisões em aberto, foram apreendidas sete toneladas de maconha que seriam distribuídas aí ao longo, até o fim do ano, no estado de São Paulo e aí para Aracatuba, Birigui, para toda a nossa região. A Polícia Federal conversou com a gente, o delegado da Polícia Federal conversou com a gente. Vamos ouvir o que ele falou. Essa organização já atuava há bastante tempo, tanto é que um dos investigados possui um longo histórico aí no tráfico de drogas e ela se utilizava da rota costumeiramente que a gente já conhecia, né? Do estado do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo. A droga era trazida até a cidade de Birigui e era Santuba e aqui distribuída. Tudo se iniciou quando nós efetuamos uma prisão em flagrante por tráfico de drogas aqui na nossa circunscrição. Nós realizamos um trabalho investigativo e descobrimos que poderia ter uma possibilidade de haver essa organização criminosa. Decidimos instaurar um outro inquérito para apurar esse fato e aí sim acabou redundando no trabalho que hoje se finaliza. Pois é, a operação batizada como Rota Guatambu, fazendo essa referência a essa rota que liga Birigui a Aracatuba. Dos 37 foram presos, mandados de prisão, ainda 4 em aberto, mas já foram transferidos para Penápolis e se forem condenados aí por associação ao tráfico, ao tráfico interestadual de drogas e por organização criminosa, juntos podem pegar até 33 anos de prisão. Casa Grande. Tá certo, Priscila. Obrigado pelas informações. É sempre importante também lembrar, gente, do trabalho que tem que ser feito em conjunto com países vizinhos nas fronteiras, né? Porque essa droga muitas vezes vem de países vizinhos, entra ali para o estado do Mato Grosso do Sul e depois é distribuído para o Sudeste Brasileiro, como é o caso dessa operação. Por isso que a gente está sempre aí trazendo casos recorrentes como esse e esse número que a Priscila trouxe aí, essa grande quantidade de toneladas de maconha chama bastante atenção e mostra o potencial que a criminalidade tem aqui na região. Obrigado pelas informações. Priscila Andrade, ao vivo de Aracatuba. Priscila Andrade, ao vivo de Aracatuba. Priscila Andrade, ao vivo de Aracatuba.